Música Música Glória, glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me levou, glória a Deus, que eu salvo estou, glória, aleluia, glória. Enquanto o mundo andava, vou dizer, glória, aleluia, glória, a Jesus, rei de louvar, glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me levou, glória a Deus, que eu salvo estou, glória, aleluia, glória. Quando eu no céu chegar, glória, aleluia, glória, para sempre irei cantar, glória, aleluia, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, que eu salvo estou, glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me levou, 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 glória a Glória a Deus, que eu salvo estou, glória, aleluia, glória. E não de mim é 108, meus amados irmãos, 108. E 8, como salvos em Jesus, herdeiro das suas promessas, vamos prosseguir pelejando por ele, fazendo isso com instância, até que possamos estar sempre com ele. 108. Música Com Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com ele então no céu, nós vivemos na patosão. Música 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 Música